Sabe cara, eu tava navegando na internet, encontrei um anúncio de umas carteiras minhas, eu acho que eu já conhecia, entendeu? Aí eu cliquei lá, dei uma hora dos produtos, tive umas dúvidas, abriu o chat, achei estranho, aí eles me chamaram de pesado cliente, no final escreveram amensosamente, sabe? Cara, eu achei aquilo muito estranho, e aí eu percebi que eu não tava no site da loja, e eu me senti muito errado. Eu tava andando pela rua, e eu fui numa lojinha de parecer super legal, e quando eu entrei me ofereceram as carteiras minhas, e eu comprei, mas quando eu fui abrir, eu fui tentar montar, o plástico não transformava em nada, e eu pensava, pensava, e o plástico não virava nada, aí eu peguei aquele papelzinho, e também não virava pontinha nenhuma, não tinha experiência, e eu vi que não era da dobra. O meu neto me ajudou a entrar na internet e comprar uma carteira filhinha. Depois de um tempo, uns dois meses, resolvi ver como estava o projeto social do qual eu tinha ajudado. Entrando no site, percebi que não havia projeto nenhum, apenas uma loja. Foi então que percebi que não era uma carteira da dobra, e não tinha nenhuma ação social rolando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma